Olá, meu amigo, minha amiga que acompanha o canal aqui da agência MTV. Meu nome é Eric Santana, hoje é o dia 12 de agosto de 2021 e ao meu lado está a Margarete Vicência da Silva, ela que acabou de adquirir o curso de Cuidadora Internacional da agência MTV. É um curso que prepara você para cuidar de idosos, crianças fora do país, seja nos Estados Unidos ou qualquer parte do mundo. Esse é um curso muito especial que a agência MTV preparou para todo mundo que quer cuidar de pessoas fora do Brasil. Margarete, boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, boa noite, tudo bom, graças a Deus e você? Eu tô bem, eu tô bem, a Margarete que tá falando de Ilha Bela, tem 36 anos, Ilha Bela, interior, litoral, melhor dizendo, litoral do estado de São Paulo. Margarete, boa noite, bom dia, boa tarde. As pessoas assistem esses vídeos em vários horários, então isso é importante. Quanto tempo você adquiriu esse curso de Cuidadora, Margarete? Em duas semanas. Duas semanas. E como que foi o pedido? Você entrou na internet, conseguiu achar lá rapidamente e chegou a quanto tempo em sua casa? Eu vi pela internet, aí eu entrei para ver como que é sobre intercâmbio, né? Aí eu vi que estava, na pandemia, estava, tinha uma promoção, né? Aí eu adquiri, mandei o contato, o meu contato, né? Entrei em contato com o Marcelo, aí eu pedi, como eu estou desempregada no momento, eu consegui adquirir o meu, né? Já adquiri já. Aí, graças a Deus, chegou e eu estou em um ótimo aprendizado, né? Com o curso e estou gostando muito do curso, sabe? Tem vários métodos de aprendizado, sobre os primeiros contatos com a criança e os primeiros contatos com o idoso. Super top o curso do Marcelo, top das galáxias, né? Ótimo, estou adorando o curso. Maravilha! E me diga o seguinte, você fazia o que em Ilha Bela antes de adquirir o curso? Então, eu tenho um curso técnico, né? De enfermagem, trabalhei na área, trabalhei quase quatro anos na área de enfermagem aqui, aí eu fiz na faculdade de direito, né? Eu passei na faculdade de direito, sou bacharel em direito, né? E eu estou fazendo pós-graduação em psicologia jurídica, agora no momento. Que bacana! Então, você é uma técnica de enfermagem, bacharel em direito e pós-graduando em psicologia do direito, é isso? Sim, isso. E você está fazendo um curso de cuidadora, de crianças, de idosos, de pessoas que precisam de cuidados especiais, que precisam de atenção especial. Por quê? Qual é o seu desejo fazendo esse curso? O meu desejo mesmo foi a atenção, né? Pelo próximo, que eu sempre tive, assim, uma, assim, dentro de mim, né? Uma atenção pelos cuidados do próximo, né? Tipo, um bem comum, né? Do próximo, de atuar nos cuidados, né? Do próximo. Onde eu puder ajudar, eu estou ajudando em qualquer momento, sabe? Aí, eu adquiri, eu sempre gostei dessas áreas também, de cuidados. Que legal! Que bacana! E você fazia o que antes, né? Além de todas essas profissões, você trabalhava no escritório, prestava serviço a algum hospital. O que você fazia exatamente? Eu atuei quase quatro anos na área de cuidados mesmo, pela enfermagem, na Ilha Bela. Legal! Chegou a atuar em algum hospital, pronto-socorro, posto de saúde? É, fiz estágio no hospital, em UBS, e o trabalho fixo mesmo foi nas UBS. Sim, tá, graças. Meu ramo de documento é mais na UBS e em hospitais é bem pouco, mas no UBS eu tenho muito, assim, no cuidado técnico, mais na parte de UBS, né? Que é um deficiente, com idosos, crianças, sabe? Muito legal! Isso é uma necessidade, hoje em dia, muito recorrente, né? Tanto para pessoas jovens, crianças, como para idosos, é importante ter alguém cuidando dessas pessoas, especializada em cuidados. Você sabe também que a Agência MTV oferece esse tipo de curso para as pessoas que desejam viajar, conseguir um trabalho fora do país. Você se encaixa nesse perfil ou não, Margarete? Ah, adoraria, me encaixa, sim. Ótimo, gostei desse curso do Marcelo. Muito top. Legal! Você pretende conseguir um trabalho fora do país? Como que é isso? Eu sempre sonhei, né? Desde pequena, desde criança, sempre sonhei em trabalhar fora do país, sempre. E o Marcelo foi, assim, o curso dele, né? Que me apareceu, foi uma luz, né? Que apareceu, assim, no meu caminho, né? Que eu falo. Porque eu fiz a faculdade de Direito, né? Recentemente, agora, e eu sempre pesquisei os intercâmbios, né? E sempre estão muito caros, né? E eu sempre andei pesquisando. E com essa pandemia eu me informei, né? E aí a gente não tinha como prever, né? Essa pandemia toda e tal. Aí eu achei que, assim, na verdade, eu já ia terminar o meu estágio, né? De Direito, eu já ia procurar uma outra área para me trabalhar, um lugar específico, né? Para mim ter um dinheirinho meu e tal, para me fazer alguma coisa, um intercâmbio, assim, para fora. Aí, como não teve como prever, né? Aí acabou que eu estou em casa e tal. Mas, assim, eu, no momento da pandemia mesmo, eu fui pesquisando os intercâmbios, né? Eu achei o Marcelo, o intercâmbio do Marcelo, né? O MTV Intercâmbio, né? Aí eu entrei e pesquisei, dei uma olhada e gostei mesmo dos cursos que ele faz, das viagens. E eu pensei assim, quem sabe, nem um dia, né? Não será a minha vez, né? Aí eu adquiri o curso, gostei e estou aqui comigo. Ah, você já está estudando ou está fazendo já as lições? Como que está? Ah, sim. Estou estudando, fui. Lendo. Muito bom. É ótimo. Legal. Você pode abrir o livro um pouquinho para a gente dar uma olhada como que é, como são... Como está diagramado, como que é feito o projeto do livro. Olha só que bacana. Tem o sumário, né? Tem o sumário, né? Que é o sumário do cuidador, né? E o sumário das crianças, que é cuidados dos idosos e das crianças. Cuidando, né? O primeiro contato com a criança. Nascido até os cinco anos de idade. E o primeiro contato com o idoso, né? Super legal. Criação para divertir o idoso, né? Aliviar a ansiedade. É ótimo o curso. E a contracapa, a parte final do livro. Deixa eu dar uma olhada. Isso. Essa parte rosa do livro, a capa final. Isso. Ah, tá. Aí tem toda a parte do idoso. E aí, já mostrando, né? Que pode conseguir. Ele tem um certificado. Que esse curso te dá um certificado, né? Sim. Inclusive, eu estou aqui com o meu certificado. Ah, que legal. Olha lá. O certificado é em inglês. Isso facilitando a sua entrada nos Estados Unidos, na Terra-Canadá, para você pôr em prática essa profissão de cuidado com as pessoas, né? Ótimo. Super básico. O certificado é... Tudo em inglês. Certificado, persistência, Margareth, Vicente da Silva. Muito ótimo. Top das galáxias. Gostei, amei. Top das galáxias. Top das galáxias. No curso da agência MTV, para você que quer ter uma profissão e pode ir trabalhar fora do país. Agora, me diga o seguinte, Margareth. Quem compra esse tipo de curso na agência também ganha o agenciamento, né? Para vagas de trabalho no exterior. Você se candidatou já? Como que está? Eu estou com inglês básico, né? E no momento, complicado para mim foi... Porque no momento eu estou sem emprego também e o meu inglês é super básico mesmo. Mas por isso que eu ainda não viajei por conta disso. Mas os seus planos são melhor... É melhorar... Dentro dos seus planos está a melhorar o seu inglês? Como que é isso? Eu pretendo... Eu pretendo... Para mim mesmo, no momento, eu pretendo mais o específico de... Igual o de Dubai, com tudo pago, né? Tem uns que já pagam inglês. Para mim, olha... Seria ótimo se eu conseguir um desses agenciamentos, assim. E no momento, assim, do meu aprendizado, seria esse mesmo. Com tudo pago, né? E tem uns que já ter pago o curso de inglês, né? Eu adorei. Tem umas pessoas que conseguiram, assim. Eu só... Estou admirando mesmo, né? Ah, que bacana. Que bacana. Agora, me fala um pouco de você aí, Iabela. Você nasceu aí. Conta um pouquinho da sua história para nós. Eu, na verdade, eu nasci em Minas Gerais, né? No interior de Seu Clotônia, uma cidadezinha lá em Minas Gerais. Meus pais também são de lá. E eu tenho sete irmãos, né? Meu pai é analfabeto. E a minha mãe tem o terceiro colegial, né? É o que ela conseguiu fazer aqui na Ilha Bela. Mas na década de 90, né? A gente mudou. Meu pai não entendia muito bem, né? De como funcionava as coisas e tal. Aí ele vendeu para uma pessoa aqui na Ilha Bela, né? Ele é a terra dela, a parte dele lá em Minas, né? Para uma pessoa aqui na Ilha Bela. Como ele era analfabeto, não entendia muito bem, né? Aí ele vendeu para um lugar de área de risco aqui na Ilha Bela. E a gente, minha mãe com sete filhos, né? A gente, aconteceu que ficamos desabrigados, né? Num incêndio que teve aqui na década de 90. A gente foi com abrigo e tal. E foi super corrido para minha mãe com sete filhos pequenos, né? Aí a casa que eu moro aqui é cedida, né? Da minha mãe. Moro com meus pais ainda. E tenho um filho, né? Só que eu ainda moro com meus pais. Os sete irmãos... Os sete irmãos, né? Os meus irmãos casaram, né? E eu ainda encontro aqui na casa dos meus pais com meus filhos, né? O pai dele mora em Campinas, que sempre vem visitar, que é guarda compartilhada. E isso aí a gente... É bem simples mesmo. A gente é uma família assim bem humilde, bem simples, sabe? A gente mora aqui na Ilha Bela, numa casa que é cedida até hoje, né? Graças a Deus a gente conseguiu um lugar para morar. Porque o nosso espaço lá onde o meu pai tinha comprado que teve alargamento, né? O Cachoeira teve um enchente, né? Teve um alargamento na década de 90. Nossa! E, graças a Deus, a gente está aqui onde a prefeitura cedeu a casa até hoje. A gente mora aqui, graças a Deus. Entendi. E de que cidade de Minas Gerais vocês são? Eu sou a Tônio. Como? Eu sou a Tônio. Minas Gerais. Aí eu não entendi, desculpa. É... Teófilo Otônio. Ah, Teófilo Otônio. É... Numa regiãozinha bem simples lá. Também, sim, sim, sim. E aí vocês chegaram em Ilha Bela e teve um grande desastre aí, né? Um grande problema de infraestrutura, que acabou com a casa de vocês. E aí a prefeitura cedeu essa casa que vocês foram até hoje. Sim. Os outros irmãos todos casaram e você continua morando na casa dos seus pais. Sim. E eu sempre estive, desde pequena, né? Desde adolescente, eu sempre estive, assim, à vontade de ir para os Estados Unidos. Eu tenho até uma fotinha minha na adolescente, né? Com as blusinhas, com a bandeira dos Estados Unidos. Legal. Que bacana. Eu era bem magrela, né? Até hoje, né? A gente pensa nesse tamanho. Mas eu até fui debochada também, assim, por amizade, assim, né? Na época de adolescente, de criança. Mas hoje a gente já é consciente, né? A gente corre atrás e não desiste. Legal. E como foi o seu primeiro contato com a agência MTV? Bom, meu primeiro contato foi, assim, que eu procurava um... Eu tenho um irmão que mora em Portugal, né? Moro em Portugal faz um ano e meio, mais ou menos. Dois anos, mais ou menos, já. E eu sempre pensei em fazer um... Sair um pouco, né? Para viajar, assim. Nem que seja para passear, assim, e voltar. Mas, assim, eu gostaria de morar. E com a minha idade hoje, né? Eu ainda penso, né? Será que dá tempo, né? Dá. Ou se dá tempo, mulher. Dá muito tempo. Aí eu comecei a pesquisar, sabe? Eu pensei assim, quem sabe, né? Depois que eu me formar na faculdade, eu viajo. Tivei um tempo, assim, depois da faculdade, né? Da formação, eu saio fora um pouco do Brasil, né? Aí acabou que veio a pandemia toda. Ninguém estava esperando nada, assim, dessa pandemia, sabe? Ninguém estava esperando. E eu sempre... Eu nunca desisti de pesquisar intercâmbio. Sempre pesquisei intercâmbio. Você perguntou para mim alguns nomes, eu sei, mas, assim, isso eu não vou falar, porque o Marcelo, né, está em primeiro lugar, assim, que eu encontrei até hoje. Os nomes da concorrência nós dispensamos. Claro, sim. Mas, assim, eu sempre pesquisei intercâmbio, e me apareceu também o Marcelo intercâmbio. Em que eu vi intercâmbio, né? Aí eu entrei, aí eu vi, tal, li, pesquisei, e vi a reportagem lá no... Da Globo, na Ana Maria Braga. Muito tempo atrás, eu pensei... Eu pensei assim... Ah, deve ser verdade, né? Porque tem vários depoimentos e tal. Ah, esse aqui, pelo menos, já está bem, assim, incluído, né? É o mais, assim, que eu vi que realmente sempre acontece, né? Tem entrevistas, né? Do pessoal que já foi. Aí eu resolvi, né, comprar o livro, né? Estar lá com o Marcelo, entrei em contato e tal. Aí eu consegui o livro de cuidadora, né? Mas aí eu falei assim, ah, como eu consegui juntar, né? Do ponto que eu estava trabalhando, né? Juntar uma graninha, né? E aí eu consegui pagar o meu posto. E estou aqui com o meu posto, graças a Deus. Que legal. É uma porta de entrada. Que legal, é uma porta de entrada. É uma grande possibilidade. E agora me diga o seguinte, você que começou fazendo esse curso técnico de enfermagem, técnico de enfermagem, migrou para o direito. Mas por que, assim, uma mudança tão grande? Isso aí do setor da saúde... Então, é. Sempre na área dos cuidados, sabe? Inclusive, pessoas que sempre me dediquei, assim, falam o que possam falar, sabe? Podem debaixar, mas, assim, a minha intenção, assim, dentro de mim, sempre na área dos cuidados, sabe? Qualquer, seja qualquer pessoa, sabe? Da parte de quem nasce, até os idosos, sabe? Eu sempre tive, assim, a intenção, sabe? Dentro de mim, sempre de cuidar, sabe? Aí eu decidi fazer direito, né? Eu fiz o direito, estou no bacharel, e quem sabe, um dia, no canal AB, eu estou adiantando mais um pouco, fazendo psicologia jurídica, né? Pelos cuidados também, né? Que legal, que bacana. E aí, dentro da sua cara, sua mamãe, seus irmãos, seus amigos, o que falam de você? Ah, está estudando para ser cuidadora lá fora. Para você, é uma advogada, por que você não vai trabalhar como advogada, cuidar de gente aqui no Brasil, vai trabalhar fora? O que as pessoas falam de você, assim? Nossa, minha mãe sempre fala assim, estuda, 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 não sei o quê. É de sentido. Às vezes, no momento, né, que eu estou desempregada, ela fala assim, no momento, eu só estuda, 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 ficar até desempregada, só estuda. Sabe como que é, né? Os pais da gente, assim, né? Mas, assim... Eles sempre pensam que é o bem da gente, né? Mas, é... Meus irmãos só observam, sabe? Só observam e... Deixa o barco andar. Agora, minha mãe, às vezes, ela fica até meia... Assim, meia que... Assim, incomodada pelo fato de estudar tanto, estudar. E ter poucas vagas, assim, né? Na área aqui, na cidade. Mas eu sempre gostei, né? De estudar. Bacana. Uma pessoa que sempre gostou e se dedicou ao estudo. Margarete Vivência da Silva. Se hoje você tivesse que trabalhar como cuidadora em alguma parte do mundo, você escolheria os Estados Unidos? Porque, desde pequena, você tem já essa vontade, não é verdade? Sim. Bacana. E você já viu alguma oportunidade nos Estados Unidos para isso ou não? Então, eu vi... Ou próximo dos Estados Unidos também, eu vi uma lá no Canadá, só que tinha que conseguir o risco de turista, né? Aí eu não consegui. Porque tinha que conseguir o risco de turista e, no momento, eu não posso comprovar imposto de renda. É. Tem algumas oportunidades acontecendo, não é verdade? Bastante. É, compartilho. É, não sei se é esperança, né? Que legal. Aí, e quanto tempo, por exemplo, se você conseguisse um emprego nos Estados Unidos ou no Canadá, quanto tempo você gostaria de ficar fora lá? Ai, eu nem... Eu não vou nem te dizer, né? Tipo assim, eu comentei com meu filho, mas o meu filho já é adolescente, né? E ele me fez muita questão, né? Aí eu pensei assim, ah, meu Deus, né? Se eu conseguir passar lá, como que é que fala lá? Conseguiu passar lá das porteiras lá, eu me dedico, assim, possivelmente até onde vem, sabe? Tá certo, tá certo. Então, não tem previsão. Conseguindo entrar nos Estados Unidos com o vício permanente de trabalho, você sabe que a agência MTV também oferece esse tipo de trabalho, né? Todo o suporte pra conseguir fazer o vício de trabalho e permanecer de forma legal dentro dos Estados Unidos. Você sabe que a agência também faz esse trabalho, né? Sim. Que bacana. Então, quantos anos tem seu filho? Meu filho tem 13 anos. 13 anos? 13, 14. Qual é o nome dele? Daniel. Daniel. Você me ouve, me vê bem? Tá tudo certo? Sim, tá tudo certo. Daniel, 13 anos. E o que que ele fala de morar fora do país? A mãe que só estuda, estuda bastante. Tem várias profissões. O que que ele fala? Ah, ele pensa, sim. Mas, assim, no momento ele fica meio assim, meio indeciso, sabe? Mas ele pensa em conhecer um pouco da cultura, sabe? E, assim, ele pensa muito, sim, também. Então, a sua ideia, algum dia, se isso acontecer, é levar ele também. Ele fala assim, ah, mãe, se eu não for, né? Se eu não tenho muita, assim, vontade no momento, né? Mas ele torce muito pela mãe dele, sabe? Ele fica muito feliz, né? Em ver, assim, a mãe dele conseguir realizar, né? O que for, assim, o que eu quero, né? Porque sempre foi tão difícil, assim, sabe? Ele sempre presenciou, né? A mãe dele com lutas, 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 lutas. E só lutas, sabe? Ele fica feliz, sabe? E ele ficou muito feliz com isso. Eu cheguei a comentar com ele e ficou muito alegre. Bacana, que legal. Você ainda está me escutando bem aí, né? Vê bem? Bem. Tá legal. Agora, me diga, as pessoas geralmente falam que você cuida bem das pessoas ou não? Ah, sim. Quando eu trabalhava, assim, eu tinha bastante elogios, né? Era super bem elogiada na área da lua. Que legal. Que bacana. Legal. Ai, ai, ai. Margarete Vivência da Silva. Ela que é aluna da agência AM TV, do curso de cuidadora de pessoas, crianças, idosas, crianças, pessoas crianças, pessoas idosas, pessoas que precisam de cuidados especiais. Ela que sempre sonhou em viver nos Estados Unidos, formada em técnica de enfermagem, graduada em direito e pós-graduando em psicologia do direito e pretende futuramente morar fora do país, ter uma oportunidade de emprego fora do país, para ter uma vida melhor, conhecer uma nova cultura. Essa família que veio de Minas Gerais, está ele, a Bela. Graças a Deus, tudo bem com todos os sete irmãos. Alguns moram perto, outros moram longe, mas a Margarete é uma estudiosa, é a mamãe do Daniel, de 13, 14 anos. Ela que é uma pessoa super bacana, e eu tive esse orgulho de conhecer a Margarete aqui nesse papo na agência AM TV. Margarete, quem está em dúvida de comprar o curso ou não, o que você diria? Bom, eu digo que compre, compre sim, que eu super recomendo, é um ótimo curso, sabe? Tem vários métodos de cuidados, várias dicas de cuidados, desde os primeiros anos de vida da criança, e tem os cuidados com o idoso também, sempre, a pessoa sempre, na verdade, sempre precisa no dia a dia dessas dicas, às vezes tem alguma dúvida. E este curso de cuidadora, né? Cuidador, cuidadora, é super recomendado, sabe? No dia a dia, que a mamãe ou o cuidador mesmo, acompanhante, precisa de autoatenção e sempre visualizando o livro, né, pesquisando o livro, sempre tem autos de cuidados, né? Na sua família ou nas pessoas, né? Que você deseja ter esse cuidado especial, sabe? E esse livro é super, super ótimo, sabe? E eu recomendo, sim, é ótimo, top, muito top. Que legal, que legal. Agora, deixa, opa, cadê minha câmera? Minha câmera sumiu. Volta a câmera, volta. Volta. Você tá me vendo? Sim. Eu tô me movendo ou não? Não, né? Não, tá bem paradinho. Deixa eu ver. Start. Voltando e ver. Tá na imagem, fica uma foto. Só tá parada a foto, né? Sim. Será que parou faz tempo ou não? Deixa eu só parar aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, pras pessoas que você poderia indicar o conteúdo da GSM TV, fica essa experiência aí da Margarete, que adquiriu o curso há pouco tempo, pouco de mais de duas semanas, já recebeu o livro. Mostra o livro de novo, Margarete. Mostra o livro de novo. Cadê o livro aí? do curso, né, de cuidadora, de cuidadora, bacana, bacana. E esse curso te dá um certificado em inglês, um certificado que vai lhe ajudar a conseguir um trabalho fora do país. Margarete, muito obrigado pelo papo. Você é muito gente fina, uma estudiosa, uma mãe super dedicada, que nos atendeu aqui no canal da Agência MTV. Muito obrigado, viu? Nada, eu que agradeço. Tá bom. Grande abraço, fica com Deus. Tchau. Amém. Boa noite. Fica com Deus.